Hoje pra vocês eu vou contar uma história pros cabelo arrepiar Que se começa lá no sistema solar e termina cá pra nos amolar O sol cabra macho de verdade em toda sua intensidade não deixou-se aperrear Colocou o ponto negro lá pra se picar E isso meus meninos gera a explosão solar Se aproxegue, perca tempo não que o fenômeno já vai começar Tu já ouviu falar de arora borear? Aquele fenômeno bonito de se olhar que se sustenta lá no Canadá? Pois então, esse diacho de cores no céu é uma chuva de correntes com uma frequência bem miudinha Mas olha, a bichinha é danadinha Tem o nome de gente elegante que bebe nos panos Sua alcunha, corrente geomagnética Mas faz um ribulis com seu comportamento revoltadíssimo E como é da sabedoria de nós tudinho, a corrente sempre atalha pelo menor caminho Ela entra no sistema elétrico pelo entremeio dos equipamentos aterrados E consegue fazer uns marbucados E é cada estrago que nem Padim Padiçês conseguia ajudar nós nessa peleja Já zoou todo o sistema canadense Deixou os homens tudo com a muleira quente Não tinha luz nem sequer pra fazer uma tapioca quente Mas tu deve estar se perguntando Que que um fenômeno arregado que nem este Que acontece lá arriba do mundo Vai mexer com nós aqui pra nos deixar apurrinhado? Mal sabe nós, minha gente Que em cima do nosso Brasil varonil Tem um buraco igual um funil Que deixa passar tudo quanto é tranqueira Bem tu queira, bem tu não queira É um fenômeno com nome arretado Sua desgracência, sua amaldiçoada Anomalia magnética do Atlântico Sul Que aperreia nós E também nossos compadres Ali da África do Sul Um certo caso que se passou no nosso sistema Sim senhor Em um dia que tudo parou Pode ter se sucedido devido a esse fenômeno ardido A riegua E tu já parou pra raciocinar Como os equipamentos de potência vai se comportar? Com essa produção toda, né? Não Diga pra mim seu menino Se o transformador não vai ficar broquinho Recebendo uma corrente quase descer Mesmo que só de tiquinho Ele derrete todinho Fica parecendo um jirimum Tudo encuidinho Ele deixa o relé tudo atarentado E todo aquele comportamento sincronizado Fica todo abilolado Todo equipamento com cabo aterrado Vai bater a caçuleta E direitinho pra caixa preta Tá com a gala seca meus meninos? Pegue um gol d'água ali na moringa E não se apoqueta não Pro modo que aí vem a solução Este arrudei tudinho É pra informar que a nossa arenga é desvendar Como o sistema vai se aprumar Quando essas correntes entrar Eu estou nessa empreita Com o meu orientador japonês Que tá com os olhos bem regalados Esperando a chuva da próxima vez Tchau 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 Tchau